A audiência de instrução aconteceu no Fórum Criminal no Jardim Goiás. Um ano depois do racha, na Avenida T9, nada ficou definido. A imprensa não foi autorizada a acompanhar. Arthur, que estava dirigindo a BMW, passou e não quis comentar a participação. O pai do Vitor, uma das vítimas do acidente, falou sobre como foram os depoimentos. Ele falou que estava na BMW e que, pelo sentido dele, a BMW não estava correndo, que eles não estavam indo para o mesmo destino. Isso no deletado dele. Mas os demais testemunhos foram só para falar mesmo das pessoas. Não teve nada a ver com o acidente, eles não estavam lá participando. Ele conta que o bombeiro confirmou a versão dada logo depois do acidente. O bombeiro falou que ele não conheceu, não se identificou como pai do Eduardo, mas que perguntou se o filho dele realmente era o motorista, e se realmente ele estava dirigindo o caminhonete, se não era nenhuma das meninas. Essa parte foi meio tensa para a gente, porque a gente se reviver, não tem coisa dessa aí, imaginar que um pai pode fazer isso, não é possível que ele não sensibilizou, não é possível que ele viu a menina morta lá no chão. A advogada da família é tia do Vitor. Ela diz que não está sendo fácil trabalhar no caso. Foi uma promessa feita ali no leito, de morte, onde quando eu entrei, me deparei com ele daquela forma, eu disse para ele, filho, hoje a tia sabe o porquê que fez esse curso. E eu estou aqui para te defender, e vou te defender até o último dia. Nesta audiência foram ouvidas as defesas dos motoristas. Parentes das vítimas e dos acusados acompanharam de perto os depoimentos. Uma nova audiência foi marcada para o dia 4 de julho. Em razão de não ter dado tempo de ouvir algumas testemunhas e algumas não compareceram também, então foi pedido e com isso teve o adiamento. O acidente aconteceu no dia 7 de maio do ano passado. Eduardo Henrique de Souza Rezende, de 22 anos, dirigia a caminhonete com três jovens. Segundo as testemunhas, ele praticava um racha com Arthur Yuri, que conduzia o carro branco. Eles dirigiam em alta velocidade pela avenida T9, sentido terminal Bandeiras, próximo ao cruzamento com a avenida C231. Eduardo perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central, capotou na pista e atingiu duas lojas. A vítima, Marcela, de 15 anos, foi arremessada do veículo e morreu no local. Outros ocupantes do carro foram socorridos pelo corpo de bombeiros. Dentre eles, Vitor Fonseca, que morreu no hospital. Tem muita coisa para rolar ainda, tem mais testemunhas que vão ser ouvidas ainda, né? Pode ser que daqui para lá apareça alguma coisa, que sim ou que não. Está meio ainda tudo, não vou dizer incerto, né? Mas tudo encaminha, está tudo encaminhando para que não desqualifique que seja o que a cidade realmente como doloso e que foi racha, né?